Boa tarde a todos. Nobres vereadores, salientamos que no período pré-eleitoral ainda, devido ao fato as sessões não são transmitidas ao vivo e qualquer manifestação considerada propaganda política para a promoção de qualquer candidato será de responsabilidade de quem proferir as palavras, assim como as consequências desse ato. E havendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 13 de agosto de 2018. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de licença. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Martins Ayub, presidente do Poder Legislativo, Erechim, 13 de agosto de 2018. Senhor presidente, o vereador abaixa o escrito com base no artigo 21, inciso 1 da lei orgânica do município, solicita a licença do cargo do vereador do município de Erechim pelo prazo de um dia a contar para a data de 13 de 8, conforme atestado em anexo. Desde já solicito a convocação do respectivo suplente de sala das sessões, 13 de agosto de 2018, vereador Márcio Pavone, bancada da Solidariedade. Lido, senhor presidente. Obrigado, secretário. Vamos agora fazer a chamada pelo sistema eletrônico, solicito que atualizem os seus tablets e vamos fazer a chamada. Mário Rogério Rossi, presente. Consignada a presença do vereador Mário Rogério Rossi. Dando seguimento à sessão, coloque em apreciação a ata da 24ª sessão plenária ordinária de 6 de agosto de 2018. Como sempre, abriríamos um período para quem quiser fazer alguma análise da ata, correção e depois a votação. Então, aberto o período de discussão em relação à ata da 24ª sessão plenária ordinária de 6 de agosto de 2018. Sem nenhuma inscrição, vamos passar então à votação da ata da 24ª sessão plenária ordinária de 6 de agosto de 2018. Em votação. Ata aprovada pela maioria dos senhores vereadores com uma abstenção. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício da RGE, informando a base de faturamento do Poder Público Municipal de julho de 2017 e julho de 2018. Comunicamos que no dia 15 de 8 de 2018, quarta-feira, às 13h30, acontecerá a sessão ordinária do vereador Mirim no plenário da Câmara de Vereadores. Recebido, obrigado, militar, convite para prestigiar a formatura alusiva ao 44º aniversário do 13º Batalhão de Polícia Militar. A realizar-se no dia 13 de agosto, às 16h, na sede do Batalhão. Recebido, o ofício da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando sobre o recebimento de recursos em conta municipal através do Banco do Brasil, Banco do Sul e Caixa Econômica Federal. Lito, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito aos presentes agora para prestarmos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento do senhor Euclides Madaloso, a pedido dos vereadores Alderia Antônio Oldra, Nardir Antônio Barbosa e Gilson Roberto Serafim, do senhor Miguel da Silva, a pedido do vereador Alderia Antônio Oldra, da senhora Lorena Scariotti, a pedido da vereadora Eni Maria Scandolare, dos vereadores Lucas Roberto Farina e Gilson Roberto Serafim, da senhora Cecília Romã, a pedido da vereadora Eni Maria Scandolare, da senhora Gema Puerari Bacin, a pedido dessa Casa Legislativa, da senhora Cláudia Sinale de Carle Figueiredo, a pedido dos vereadores Alderia Antônio Oldra e Lucas Roberto Farina, da senhora Maria Salete Garcia, a pedido da vereadora Eni Maria Scandolare e do vereador Lucas Roberto Farina, do senhor José Chicota, a pedido do vereador Gilson Roberto Serafim, do senhor Ori Osvaldo Andreola, a pedido do vereador Gilson Roberto Serafim, do senhor Honório Mariga, a pedido do vereador Lucas Roberto Farina, já vejo aqui que o Ilg pede para subscrever do senhor Honório, o Araújo também, da senhora Eliane Guimarães, a pedido do vereador Sérgio Alves Bento e tivemos nesse fim de semana ontem ainda o sepultamento do senhor Menk, ex-gerente da Caixa Econômica Federal, que eu acho que não constamos aqui, vamos colocar em nome da Casa também, depois a gente repassa o nome para a direção legislativa. Então, um minuto de silêncio, por favor. Passamos agora a ordem do dia. Primeiro, como presidente também da mesa e dessa Casa, quero agradecer a compreensão dos novos colegas, através da líder do governo também, nossa colega vereadora Eni, que fizemos uma pauta um pouco mais enxuta hoje, em razão da homenagem que essa Casa Legislativa também receberá da Brigada Militar hoje, no 44º aniversário. Então, vamos tentar que a nossa sessão passe por todos os momentos que, em relação à legalidade, tenha que obter. Mas, se a gente puder, então, evitar os discursos mais longos, talvez os expedientes ali, que a gente até consiga fazer com um tempo reduzido, a gente agradece a todos os vereadores. Vereador André, por favor, microfone número 8. Só por uma questão de ordem, senhor presidente, em virtude de uma questão até pessoal, mas que envolve a comunidade, eu precisaria só das explicações pessoais. Perfeito. Mas é bem curtinho. Perfeito, André. Vai ser considerado, sim, a gente sabe do momento e vamos considerar um período de fala, então, para que o senhor possa usar. Conforme regimento interno, então, solicito aos nobres pares que, se quiserem se inscrever, depois a gente faz um tempo rateado entre os que aqui estiverem presentes até o final do horário que a gente possa estender à nossa sessão, ou façam a inscrição do expediente político, também até o final da ordem do dia. Solicito ao vereador secretário, então, que proceda à leitura do ofício de solicitação de urgência urgentíssima do Projeto de Lei Executivo 067-2018. Depois vamos analisar o veto 07 e o próprio Projeto de Lei Executivo 067. Erechim, 10 de agosto de 2018. Vereador Rafael Martins Ayub, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado presidente, na oportunidade em cumprimento vossa senhoria, o vereador signatário, líder de governo, vem requerer a análise do Projeto de Lei Executivo nº 67-2018 em regime de urgência urgentíssimo, subscrito pelos demais pares em anexo. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o enzejo para renovar os votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Eni Maris Condolara, progressistas, líder do governo, acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 assinaturas. Lido, senhor presidente. Obrigado, nobre colega secretário. Solicito agora ao vereador secretário que proceda à leitura do veto nº 7, 2018. Erechim, 23 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Martins Ayub, presidente do Poder Legislativo. Objeto, veto nº 007, barro 2018, referente ao Projeto de Lei Legislativo nº 040, barro 2018, que altera o artigo 1º da Lei nº 3.919, 2005, que dispõe sobre o cargo de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores, equalizando as nomenclaturas e os padrões de alguns cargos efetivos no município e instituir o Prêmio de Produtividade e Eficiência, PPE. Prefeito Municipal de Arechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 51 da Lei Orgânica do Município, vem, muito respeitosamente, à presença da V. Exª, vetar totalmente o Projeto Legislativo nº 040, barro 2018, cujas razões seguem em anexo. Luiz Francisco Schmidt, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer do veto constitucional, vereador Marro Rogério Rossi, relator, os demais vereadores acompanham. Lembrando aos nobres colegas que o veto é feito analisado com um período só de discussão, então quem quiser fazer uso da palavra se inscreva no período de discussão e depois vamos para a votação. Então atualizem seus tablets, vamos agora abrir espaço para inscrição ao período de discussão do veto nº 7, 2018. Inscrição aberta. Algum dos nobres colegas não conseguiu se inscrever? Então passo a palavra ao meu nobre colega vereador Iugui Rosseto para me manifestar da tribuna. Com a palavra ao vereador e presidente dessa casa, Rafael Martins Ayubi. Boa tarde, Iugui Rosseto, em presidência dessa casa legislativa nesse momento. Boa tarde aos meus nobres colegas vereadores, boa tarde ao pessoal que nos assiste. E faço questão de vir aqui, como é um veto do nosso executivo a um projeto de lei legislativo, faço questão de vir aqui a essa tribuna com o presidente da casa, trazer os meus argumentos. Com muito respeito ao meu nobre colega vereador Araújo, proponente desse projeto de lei legislativo, onde já cometemos, já cometemos não, já tivemos algumas parcerias em alguns projetos legislativos, sabendo da dificuldade que temos, às vezes, em aprovar alguns projetos, em fazer que o executivo nos entenda. Mas talvez, infelizmente, venha a essa tribuna, meu nobre colega vereador Araújo, para dizer que, neste caso, serei favorável ao veto do executivo. Não posso ir contra um parecer do jurídico que nomeamos nessa casa, como presidência dessa casa. E acho que sim, que a discussão sobre os cargos e sobre a remuneração dos cargos dos funcionários do executivo deve ser feita. Mas entendo que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla, e até em relação ao plano de cargos e salários, realmente. De fazer alguma coisa que seja benéfica também aos funcionários e também à administração. Tenho tido uma discussão muito grande em relação ao funcionalismo público, levando em consideração a sua importância em todas as áreas. mas temos que pensar também no executivo como forma de possibilidade de se viabilizar. A gente vive hoje uma política de remuneração dos agentes públicos que tem aumento a quase todo ano, que tem os quinquênios, os triênios, não leva, às vezes, em consideração a meritocracia ou o próprio estudo de cada funcionário. E eu acho que isso é uma preocupação que temos até em nível de previdência. Então, peço desculpa e com muito respeito, vereador Araújo, venho a essa tribuna somente para justificar que, nesse caso, serei favorável ao veto do senhor prefeito. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Devolvo o trabalho para o presidente. Com a palavra, o nobre colega vereador Alessandro D'Ausoto. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, população que nos acompanha. Quanto ao projeto de lei 040 do Legislativo, também me posiciono, então, favorável ao veto do Poder Executivo, como fiz na semana passada, em projetos que não são de autonomia dessa casa, a gente vai tomar a posição, como manda a Constituição. E acredito que é de grande importância, é uma provocação que é necessária rever os salários desses técnicos que há muito tempo vêm defasados, assim como tantos outros planos, como tantos outros servidores, e, enfim, rever o plano de carreira, como bem lembrou o presidente aqui. Mas, nesse intuito, então, acreditando que o veto abrange o nosso pensamento, vou acompanhar o veto do senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, o nobre colega Alessandro. Com a palavra, o nobre colega vereador Enísio Candolara. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos acompanha na casa e também pelos meios de comunicação. Eu só faço um registro aqui e vejo que a intenção do colega Claudemir de Araújo, ela é boa, é de rever, a gente não é contrário, e até porque ele entende também uma provocação para que talvez haja esse entendimento do Poder Executivo, para que se tenha um olhar diferenciado para alguns cargos na prefeitura. E nós somos totalmente favoráveis ao vereador. Agora, enquanto membro dessa casa, como já disse alguém aqui esses dias, que eu estou aqui há 400 anos, eu não posso realmente votar contrário a um veto do prefeito quando ele é inconstitucional. Nós precisamos saber que essa casa legislativa é uma casa de leis. Então, se o vereador apresentar como uma sugestão, certamente um projeto de sugestão seria totalmente aprovado, porque aí ele não é um projeto de lei que obriga. Nós estamos interferindo na casa do vizinho. E disso nós, legisladores, precisamos ter consciência. E aí o vereador fez, e nós respeitamos as suas colocações, mas eu tenho que dizer que eu sou favorável ao veto do prefeito em função de sermos, não que somos contrários ao projeto, à forma como ele foi apresentado por ser inconstitucional. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre colega vereador Eni. Com a palavra, o nobre colega vereador Claudemir de Araújo. Senhor presidente e colegas vereadores, com relação a esse projeto, eu quero dizer que a gente tem que cuidar muito do que fala aqui nessa tribuna e no ir conforme o vento vai. Porque, como diz, estou aqui há muito tempo e a gente sabe qual é o posicionamento. dizer com relação a esse veto, que é ou não é de competência da Câmara de Vereadores, nós temos que ficar aqui, então, ficar pensando. Porque, quando é uma coisa que vem aqui para essa casa, não é de competência do vereador. Daí, quando tem alguma coisa para entregar um milhão e meio, dois milhão para a CIE, para a festa, para a FRINAP, daí que passaria por essa casa, daí não. O prefeito, como autoritário, ele decide lá em quatro paredes com o secretário e a gente só fica sabendo pelos meios sociais. Então, nós temos que dizer que estamos aqui e provocar o governo. Com relação aos funcionários, se nós esperávamos vir de lá alguma coisa que favorece os funcionários, não vai vir nunca. a gente sabe que é só para os seus. Antes era assim e continua. Então, eu defendo as pessoas, defendo esses funcionários que são muito mal pagos pelo trabalho que desempenham no município. E dizer que vamos esperar uma reforma administrativa para favorecer os funcionários, nós vamos ficar velhinhos aqui, vamos ficar 400 anos aqui, sim. E não vamos ver, a partir de nenhum prefeito, coisa que favorece que venha em encontro aos funcionários dessa casa. Porque a gente sabe o que eles pensam dos funcionários de carreira. Então, eu quero dizer que nós temos que pensar, sim, e nós temos que fazer, muitas vezes, coisas que não competem a essa casa para provocar uma coisa que venha em encontro à comunidade. Agora, a gente sabe que foi feito um projeto que não foi passado aqui por essa casa. A gente entendeu que já tinha uma comenda que era de autoria desse vereador e a gente não aprovou aqui nessa casa e o governo, pela sua autoritária, o que ele é, fez um... como é que se diz o que ele fez? Usou um decreto, então, quer dizer, passou por cima dos vereadores. E eu acho que tem que respeitar. Os poderes são independentes, mas um tem que respeitar o outro. Então, quer dizer, não passou por essa casa, houve um decreto que veio de lá e todos nós engolimos o goela abaixo. Então, a gente tem, sim, que fazer essa provocação e o prefeito, depois, que tome as devidas providências. Porque a gente sabe que essa coisa para mudar a vida dos funcionários públicos da nossa cidade não vai acontecer. A gente sabe que se vir, vai vir para prejudicar ainda mais o funcionário público. Então, eu quero dizer que peço para os colegas vereadores que defendem pessoas que votem para derrubar esse veto, para que eles de lá venham alguma proposta para que mexam com a vida dos funcionários. Porque, se a gente dizer amém para eles, não vai vir. A gente sabe que foi assim a questão do IPTU, que a gente teve que fazer um projeto que não era também de competência dessa casa e a gente fez. E vem uma resposta de lá. Agora, se nós derrubar nós íamos a favor do veto, não vai vir. Então, nós temos que dar o recado para o prefeito que a gente está defendendo as pessoas aqui nessa casa e não defendendo o partido político ou o governo que não pensa no trabalhador, que são os funcionários de carreira, que são, sim, pessoas que mudam prefeito, saem prefeito, saem prefeito e estão aqui. São pessoas concursadas de carreira que têm que dar o valor e o devido respeito. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega vereador Caldemir de Araújo. Vamos agora, então, fazer a votação do veto 7 de 2018. Peço a todos que atualizem os seus sistemas. Em votação, o veto número 7. Quem vota a favor do veto é sim, quem vota contrário ao veto é não. Vamos fazer de novo a votação pelo sistema eletrônico. Peço que atualizem os seus tablets. Quem não votou vai ter que se logar de novo. Vamos esperar as assessorias aqui para logar. O Nadir provavelmente tem aqui que logar de novo. O Alida Osoto e o Ilgui Rosseto. Vamos fazer a votação do veto 7 de 2018. Em votação. Em votação. Vocês ainda vão derrubar esse presidente aqui, ainda, com esses vetos, essas votações de veto. Vamos consultar o jurídico aqui se o veto foi derrubado, o veto foi aprovado, porque tiveram 7 votos contrários ao veto, 6 favoráveis. Não é uma maioria absoluta, né? Então, o veto foi mantido, mesmo com a vitória de 7 votos contrários ao veto, 6 favoráveis ao veto, mas com as 4 abstenções, o veto, então, foi mantido. Então, o veto 7 de 2018, do Executivo, mantido pela minoria, não, mas por não ter alcançado a maioria absoluta na votação. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do Projeto de Lei Executivo 67 de 2018. Para 2018, altera a Lei nº 6.095 de 2015, que declara a Zona Especial de Interesse Social parte dos lotes rurais nº 38 e 40 da linha 1A, fundos da Seção Paiol Grande de Propriedade de Verde e Sistemas Construtivos S.A. Art. 1º. Fica alterado o art. 1º da Lei nº 6.095, de 22 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Fica declarada como Zona Especial de Interesse Social, em conformidade com o art. 31 da Lei nº 5.989, de 2015, a seguinte área, assim descrita em sua matrícula, um imóvel constituído de lote rural nº 40, com área de 251.279,46 m², parte do lote rural nº 38, com área de 137.851,38 m², e lote rural nº 38B, com área de 28.391,31 m², todas da linha 1, Seção A, linha 1A, Seção Paiol Grande, situados neste município de Erechim. Estado do Rio Grande do Sul, perfazendo uma área de 417.522,15 m². Sem benfeitorias, no quarteirão formado ao norte, com parte do lote rural nº 42 e a rua Santos Anardo. Ao sul, com parte dos lotes rurais nº 30, 32, 38 e 38A. A leste, com parte dos lotes rurais nº 39, 41, 43, 45, 37 e 38, e ao oeste, com a rua Lenira Melânia Gasparin Gali, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, em extensão de 164,11 m², com parte do lote rural nº 42, de propriedade de Marcelo Poi Freiner, com extensão de 637,10 m², com a rua Santos Anardo, e na extensão de 212,90 m², com a área pública de propriedade do município de Erechim. Ao sul, na extensão de 250 m², com parte do lote rural nº 30, na extensão de 253,43 m², com parte do lote rural nº 32, na extensão de 72,97 m², com parte do lote rural nº 38, e nas extensões de 98,91 m², 164,53 m² e 178,44 m², com o lote rural nº 38A. Ao leste, na extensão de 294 m², com parte dos lotes rurais nº 39, 41, 43 e 45, na extensão de 90,87 m², com parte do lote rural nº 37, e na extensão de 278,70 m², com parte do lote rural nº 38, e ao oeste, na extensão de 39,88 m², com o lote rural nº 38A. A extensão de 30 m², com a rua Edson José Menoncin, na extensão de 347,60 m², com a área verde 3, de propriedade do município de Erechim, na extensão de 52,85 m², os lotes nº 30 e 31, de propriedade do município de Erechim, na extensão de 50 m², com a rua Germano Carlos Knapke, e na extensão de 32,85 m², com a área verde nº 4, de propriedade do município de Erechim. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 3º. A, a lei nº 6.095, de 22 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A. Será doado ao município de Erechim 10 terrenos dentro do loteamento a serem comercializados pelo Departamento Municipal de Habitação e o valor revertido ao fundo de habitação, independente dos 30% destinados à municipalidade e a sorteio. Artigo 3º. Fica incluído o artigo 3B, 3º B, a lei nº 6.095, de 22 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º B. Será doado ao município de Erechim uma área de 8 mil metros quadrados dentro do loteamento para utilização exclusiva em obras e instalação de equipamentos públicos. Parágrafo único. A área a ser doada deverá ser previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação. Artigo 4º. Revoga as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Erechim, 13 de agosto de 2018, Luiz Francisco Schmidt, Prefeito Municipal. Para ser da Comissão de Justiça e Redação Constitucional. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega secretário. Vamos, então, abrir a inscrição ao período de discussão do Projeto de Lei Executivo 67 de 2018, que altera a Lei 6095 de 2015. Período de discussão abertas às inscrições. Vamos abrir o período de inscrição para encaminhamento de votação. Algum dos vereadores não conseguiu se inscrever. Então, com a palavra, a nobre colega vereadora Eni Maria Scandolara. Sr. Presidente, eu só venho a essa tribuna para pedir aos colegas o voto favorável a este projeto, que ele é de extrema importância, como vimos na justificativa, uma vez que foi realizado um levantamento da área, aprovada, e se verificou uma diferença na metragem. Então, a declaração, ela precisa ser aprovada, esse projeto, para que esse loteamento não seja prejudicado. Então, só pedir aos colegas vereadores que, baseado na justificativa do projeto, ele se faz necessário e também com uma certa urgência. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega vereadora Eni. Vamos abrir agora o período de inscrição para a justificativa de voto. Abertas às inscrições. Vamos preparar agora a votação do projeto de lei executivo 67-2018. Como a vereadora Eni falou, foi-se fazer uma verificação das áreas, viu-se que não havia uma congruência dos valores e a empresa até se propõe a doar mais três terrenos, ainda uma área comum lá, que também vai ser um loteamento social. Então, vamos à votação do projeto de lei executivo 67-2018, pelo sistema. Projeto de lei executivo 67-2018, então aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Solicito agora ao vereador secretário que proceda à leitura em bloco dos pedidos de informação e pedidos de providência. Pedido de informação nº 33-2018, solicito ao Poder Executivo informações do motivo pelo qual não está sendo executado o projeto do transporte dos estudantes da Escola Luiz Badalotti, localizado no bairro Atlântico, onde prevê o acesso dos alunos do transporte à escola pelos fundos da mesma. Autor, Sérgio Alves Bento. Pedido de providência nº 329, barro 2018. Solicito ao Poder Executivo providências referentes ao saneamento básico e calçamento em todo o bairro de Moliné. Autor, Nadir Antônio Barbosa. Pedido de providência nº 330, barro 2018. Solicito aos órgãos competentes do Poder Executivo municipal que seja revisto o projeto das placas de sinalização turística. Autora, Sandra Regina Piccoli. Pedido de providência nº 331, barro 2018. Solicito aos órgãos competentes do Poder Executivo municipal estudo e viabilidade que se encaminhe à coerção e ao cronograma das ruas que irão receber pavimentação asfáltica. Autor, Sérgio Alves Bento. Pedido de providência nº 332, barro 2018. Solicito aos órgãos competentes do Poder Executivo municipal que seja instalar lombadas eletrônicas nas ruas Pernambuco, Sidney e Guerra, Caldas Júnior, na Avenida 7 de Setembro, além de lombadas eletrônicas que sejam colocadas semáforos com câmeras. Autor, Claudio Emílio Araújo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega secretário. Vamos abrir a inscrição pelo sistema eletrônico para discussão do pedido de informação e dos pedidos de providências. Pelo sistema eletrônico também. Inscrições abertas. Algum dos colegas não conseguiu se inscrever. Com a palavra, a nobre colega vereadora Eni Maria Escandolara. Eu sou favorável a todos os pedidos, Sr. Presidente. Só quero fazer uma referência a esse que a vereadora Sandra coloca das placas turísticas que nós já fizemos nesse ano que passou. Eu acho que foi esse pedido para as placas e sinalização de toda a cidade, de onde tem, porque é uma dificuldade na nossa cidade, que há anos, nós já fizemos esse pedido em anos anteriores, e repetimos nesta legislatura, eu não lembro em que época foi, justamente a necessidade que se faz da indicação para onde as pessoas devem ir. Porque, se nós chegamos, às vezes temos essa dificuldade. Então, eu sou totalmente favorável a esse pedido, dizer que me associo a esse pedido, uma vez que é uma das insistências que essa vereadora tem feito insistentemente em governos anteriores, e nesse aqui também, para que sejam tomadas essas providências com as placas de sinalização para os nossos bairros, para os nossos municípios vizinhos também, e principalmente essa parte turística da nossa cidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega vereadora Eni. Com a palavra, o nobre colega vereador Sérgio Alves Bento. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Vereadores, o público que nos assiste. Eu venho a essa tribuna, Sr. Presidente, para dizer que sou favorável a todos os pedidos que tem nessa casa, pedido que vem da nossa comunidade. E aqui quero cumprimentar os dois, Miguel, Miguel, o Toto, o Miguel, seja bem-vindo, o seu Lissem. Também quero cumprimentar o seu Vilmor, Verde, seja bem-vindo a essa casa, todos os funcionários dessa casa, o público que nos assiste. Eu venho a essa tribuna, Sr. Presidente, junto com meus colegas, o vereador Claudemir Araújo e o vereador Olda, solicitar um pedido de informação sobre o projeto do Luiz Badalotti, dos transportes escolar. Nós tivemos, junto com o vereador Claudemir Araújo, lá no bairro Atlântico, solicitado pela comunidade, pelos comerciantes, solicitando da dificuldade que ficou, quando ficou a mão única lá, né, vereador? E, como nós somos convidados para fazer essa visita, e a gente fez para que fosse feito só do colégio para cima, mão única, só do colégio para baixo, para cima, que deixasse como estava subindo e descendo, porque está dando um transtorno grande para os comerciantes. E a gente sabe que no passado tinha um projeto, e eu acho que existe esse projeto, até a líder do governo nos dá aí para dar uma olhada, que era para ser o transporte entrar lá por cima, e elas vão entrar lá até para não ter um transtorno de ter um acidente com as crianças lá. Então, gostaria, vereadora, como líder, desse uma olhada nesse projeto, sei que tinha no passado, não sei se vai ser feito esse projeto ou não, é uma informação que aquela comunidade, os pais nos procuraram também e nos pediram. Então, a gente vem fazer esse pedido em nome daquela comunidade. E o outro pedido nosso aqui também é aquele da prefeitura para a Corsã. Por que isso? Porque agora estão saindo os asfaltos, as ruas, de repente, fazem o asfalto e não fazem uma investigação, ver se não tem vazamento, antes, depois que você fazer o asfalto, vai ser cortado o asfalto, e daí acaba botando dinheiro para o público fora, o transtorno que dá para a comunidade. E nós temos preocupado, porque já teve algumas ruas que foi feito o asfalto e foi feito o conserto da rede de água. Então, a gente gostaria que fosse feito um conograma para a Corsã, que a Corsã antes ocupasse aqueles aparelhos que realmente foi a prefeitura que passou para eles, para identificar onde tem vazamento e onde dá para consertar antes de fazer o asfalto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre colega vereador Sérgio Alves Bento. Com a palavra, o nobre colega vereador Claudemir de Araújo. Presidente, colegas vereadores, eu venho de novo nessa tribuna para defender os meus pedidos de providência e dizer que esse pedido que eu faço aqui, a gente escuta quase que toda a sessão aqui, os vereadores fazendo pedido de lombada, faixa elevada das frentes dos colégios, creche, enfim. E a gente sempre recebe a seguinte informação, o CONTRAN nega. E a gente sabe que em cidades menores que a do Porto e de Erechim já existe semáforo com sinaleira, lombadas eletrônicas. E a nossa cidade, eu vou dizer assim, só uma comparação da Avenida 7. A pessoa sai de lá do Ipiranga, atravessa a Avenida 7 inteira, sobra Maurício Cardoso no sinal vermelho e não leva uma multa, porque não tem a sinaleira embutida no semáforo. E sem contar que a gente sabe que na Cisneguera foi uma briga, precisou quase morrer gente lá, acidente em cima do outro, para colocar em uma elevada lá, que a gente sabe que não é o suficiente. Onde é que se vai fazer uma... Chega de lombadas físicas, faz uma lombada eletrônica para ver se o pessoal não vai andar de gavar. Até porque depende da lombada, as caminhonetas e o caminhão passam, nem reduzem a velocidade. Então, a gente sabe que tem como fazer, tem dinheiro, e aqui que eu não consigo entender. Da vez que você diz, ah, uma lombada eletrônica custa caro, a gente não quer terceirizar, porque se terceirizar, o dinheiro na multa vai embora do município. Mas se tem dinheiro, compra. Quanto que vale uma vida? A própria aqui, onde estão botando uma sinaleira, agora aqui na... me fugiu da rua aqui, Silveira Martins. Uruguai com Aratiba. Aratiba precisou morrer gente para botar uma sinaleira. Quanto vale uma vida? Então, quero dizer que está mais do que na hora uma cidade do Porto de Erechim, tem que ter lombada eletrônica, furão, ter todos esses equipamentos que são modernos que estão necessitando da nossa cidade. Então, para que... Não adianta os vereadores virem aqui pedir uma lombada, pedir um quebra-mola, não fazem, morre gente. Então, a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que foi quase um milhão e meio de reais para o Natal, a gente sabe que foi feita uma justificativa, uma prestação de conta, que não fechou. Agora, a gente sabe que também que vai ir um monte de dinheiro para a FNAP. A gente sabe que aquilo ali é particular, a gente sabe que cada metro quadrado que tem lá é vendido, vereador Sandra. É vendido e bem vendido. Para que dinheiro público? Porque de público não tem nada lá. Então, a gente tem que pensar, então a gente tem que ver se a gente defende pessoa ou defende governo. Então, não custa aqui na nossa cidade reduzir as rotas, essas rótulas ainda já estão ultrapassadas. Bota sinaleira, semáforo, lombada eletrônica. Vamos gastar o dinheiro, vamos gastar o dinheiro para defender as pessoas, para a segurança das pessoas. Não fazer do jeito que está aí, a gente vê que, pede uma lombada física, ah, não dá, tem que esperar a decisão do CONTRAN. Daí precisa morrer gente para as pessoas ir lá fazer uma copa, daí coloco. Então, como é que antes não dava? Eu pedi, vereadores aqui, eu pedi uma elevada na frente de uma escolinha, de uma escolinha infantil. Primeiro o CONTRAN negou, depois olha a justificativa que deram, se é justificativa, que não iam colocar uma elevada na frente daquela escola porque eles pagavam o aluguel, que a escola não era proprietária, mas tem vida, ela tem criança. Isso aí é desculpa, até porque se você é proprietário, você pode vender, então, se você é inquilino, enquanto você é inquilino, você é o dono. Então, essa é a resposta que eu recebi, que não tinha como pôr lá porque a escolinha pagava aluguel e não sabia até quando que ia ficar lá. Se ficar um dia, tem que ter segurança. Se ficar dois dias, mais ainda. Então, quero dizer isso. Isso aqui está mais do que na hora. Olhar com carinho nesse pedido que é por bem da nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre colega Araújo. Aproveito aqui para corroborar também, acho que Erechim já passou do momento mesmo de ter lombadas eletrônicas para ajudar na fiscalização do trânsito. Hoje, a gente vê com esses novos asfaltos ali na Sergipe, o Espírito Santo também Araújo. A gente anda por ali, os comerciantes pedem a lombada eletrônica. E não é que a gente quer multar mais o cidadão aqui, porque o cidadão que anda dentro da lei não vai ser multado igual. Mas é para trazer mais segurança realmente para a nossa cidade. Eu acho que já passamos desse tempo também. Só aproveitando, falando também das placas de turismo, vejo aqui a dona Alba Obarelo, e através do Café Cultural, eles pediram também para que, nesse novo, a nomenclatura das ruas, nas placas, apareça a descrição, principalmente dos históricos. Hoje, a gente não sabe quase quem foi Maurício Cardoso, quem foi Pedro Pinto. Então, que a gente possa acrescentar, como já é os nomes de rua hoje, nas placas também, a identificação, a qualidade, a qualificação de cada um desses históricos, para a gente melhorar também um pouco a história da nossa cidade. E passo de imediato a palavra, então, à nobre colega vereadora Sandra Piccoli. Boa tarde, então, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, boas-vindas ao Santarém mais uma vez, e a todo o público aqui presente. Referente às placas de indicação turística, eu fui procurada pelo pessoal aqui do Zulham, que tem um café, porque elas estão um pouco desatualizadas. E, numa conversa, então, a gente até pensou que, de fato, surgiram novos produtores que entraram na rota turística e que precisa ser revisto, então, a sinalização. Tivemos boas iniciativas ali em relação ao turismo, e eu acho que já se faz necessário um projeto, um novo projeto das placas de sinalização. Cito aqui também uma situação que já me trouxeram ao gabinete. Eu não sei se é a prefeitura, se é o DAI, o Estado que sinaliza isso, mas, quando a gente chega naquela rampa, na saída para Paulo Bento ali, tem a indicação aqui na BR, mas, quando você chega ali, que sobe, não tem nenhuma indicação que diga Barão, Paulo Bento, BR, então, ali também se faria necessário uma placa, inclusive foram os motoristas que me pediram. O pessoal que vem de fora, às vezes, fica meio perdido. E quanto às placas de sinalização de rua, todos sabem aqui que, desde o ano passado, eu venho questionando, fiz solicitações do contrato, e nós temos ótimos exemplos em outras cidades, até de parcerias com o comércio. Nós tínhamos o projeto da Rua Modelo, que contemplava também essa questão da sinalização das ruas, e é mais do que na hora de resolvermos essa situação. Sou favorável aos pedidos, e lhe digo, vereador Araújo, que no ano passado, eu solicitei a instalação de lombada eletrônica, especificamente na Sidney Guerra. E, por incrível que pareça, veio um indeferimento do CONTRAN. Na época, até, eu conversei com o Fabrício, que ele era o vice-presidente, ele disse, não, não pode, a gente está sempre pedindo lombada eletrônica, mas foi indeferido. E eu participei de uma reunião aqui, e parece que ficou encaminhado, queriam entrar em contato com o Passo Fundo, e solicitar um estudo por conta das lombadas eletrônicas. Mas, mais do que na hora de Erechim avançar nesse sentido, sim. Porque, quando você evita acidentes, você está economizando lá na saúde, você está economizando lá na previdência social. Eu acho que precisamos ampliar esse olhar e evoluir. Muito obrigada, senhor presidente. Era isso. Sou favorável aos pedidos. Obrigado, nobre colega Sandra. E passo a palavra ao nobre colega vereador Nadir Barbosa. Boa tarde, presidente, secretário, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar o Vilmor Verde, meu patrão. Trinta anos atrás, meu patrão. Isso é inédito, né? Hoje, com muita alegria estar recebendo você aí. O meu pedido é lá no bairro de Moliné, de Providência, que o pessoal está cobrando muito que lá, os moradores, tem morador que paga R$ 1.500,00 de PTU. Não tem calçamento, pouca brita. Eles ficam felizes quando é época de eleição. Só que é 2020, só. Daí vai brita, vai tudo. Então, aquele bairro ali, é um bairro nobre, que eu digo, perto da cidade. E não seria muita coisa. Eles não querem de graça o calçamento. Podia fazer uma parceria com a prefeitura e fazer aquele calçamento. E fazer em calçamento, já que o Vila Morro está por aí, que são os loteadores, que dêem uma passadinha no loteamento verde lá embaixo para só ver como é que se faz um calçamento com um teive. É calçamento que nossas cidades por aí, vizinha, tem que copiar da vizinha. Nós temos um calçamento de péssima qualidade e continua sendo igual. Não mudou nada ainda, não vai mudar. Porque é para baratear o terreno, quem ganha sempre foi a imobiliária. O calçamento lá naquele loteamento, Vila Morro, é de quem dá os parabéns. Porque vai ser o melhor loteamento feito com peive. É tudo com peive, ela não tem calçamento. Muito bonito. Então, o pessoal do Imogilé está pedindo. e outra da Corsã fizeram a Sergipe tão bonita que ficou. Só que a Corsã se atrasou. A empresa que fez o contrato, ela teve a capacidade de passar o asfalto em cima das tampas. Vai fechar uma rede de água, não consegue. Então, já faz uma semana que estão trabalhando na Sergipe, tirando o asfalto em cima das tampas. não sei quem é que perde, mas ficaria mais fácil a Corsã ir na frente, fazer o serviço. Fica muito um serviço bonito, a Sergipe ficou muito bonita essa rua. Estão fazendo as caixas, tirando o asfalto em cima das caixas, presidente. Então, se a Corsã vai antes fazer, ou não tem, de repente, o diálogo com a empresa que está fazendo, e vai, o dinheiro público vai embora. Eu não sou, eu sou favorável a todos os pedidos de previdência, que vejo pedidos de várias versas, que nem da lombada eletrônica. Selecionava o problema em muitos lugares. Olha, acendei guerra. Pode ver aí, até a 7 de setembro, alta velocidade. Ninguém respeita mais nada. Porque, na verdade, quebra-mola hoje na cidade nem dá para andar mais de tanto elevado e pedido e poucos lugares resolveram os problemas. É que nem diz o Araújo, você tem dinheiro, não precisa terceirizar. Compra. Faz um investimento que logo, logo, vai tirar. Porque quem anda demais, ele vai levar uma multa e não vai andar mais. Ele vai andar no Chapecó. Chapecó, quem quiser fazer um presente, é só ir para lá e passar uma uma sinaleira lá que já vem com presente no bolso. eu sou favorável a todos os pedidos e sou favorável a todos os pedidos. Obrigado, nobre colega vereador Nadir. Com a palavra, o nobre colega vereador Ilgui Rosseto. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internet, TV Câmara, assessores, funcionários dessa casa e público que nos assistem hoje presente. Eu falei na semana passada, na semana retrasada, que eu viria a essa tribuna para mostrar 11 ruas da cidade de Erechim e mostrei no passado 11 ruas que foram asfaltadas que não necessitavam totalmente de asfalto, que eram ruas boas. Hoje eu estou fazendo uma mostração, vou mostrar aqui e quero falar para a lida de governo que cortaram a rua, a prefeitura cortou uma rua para botar a tubulação de fora a fora e hoje, depois de mais de 5, 6, 7 meses, continua ainda do mesmo jeito, rachando o condomínio. Eu ia fazer um pedido de providência, mas a assessora do Nadir me falou que ele tinha feito, parece que o meu amigo Pimenta também tinha feito, eu resolvi não fazer, só vou comentar. Então, quero entregar para a minha lida de governo que resolveu o problema para o FENI e mandar consertar que está rachando as casas, rachando os prédios, aonde que essa valeta corta a rua de fora a fora. E tem mais um porém, terminou, terminou o trabalho lá, o proprietário que fez, que fez a, a prefeitura fez, mas o proprietário deu a tubulação, ele deu para a prefeitura, um senhor que estava lá me falou, ele deu a prefeitura, sei lá se tem 15, 20, 30 tubos, e até hoje não foram buscar. E segundo, eu estou sabendo, parece que está em falta de tubulação. Então, minha lida de governo, mandar o secretário de obra recolher essa tubulação que está se detenhorando. E também, é lá na rua, rua Alzira, Esquinato. E também queria trazer o conhecimento do secretário de obra da população, que nós temos uma rua detenhorada, uma entrada de bairro, aonde que dá acesso a 4, 5 comunidades, e além da rua estar toda buraqueada de fora a fora, a prefeitura foi lá, faz um ano, seis meses, oito meses, cortou para colocar a tubulação do início da rua ao final da rua, e está lá a tubulação, está lá a rua dessa maneira, além de estar toda ela esboraqueada, ainda a prefeitura foi lá, abriu, botou um pouco de brita, e está uma barreira de fora a fora na rua. Então, minha líder do governo, como a gente tem pouco acesso com o secretário de obra, você nos representa, você é líder do governo, para cobrar o secretário de obra. Porque lá é uma entrada da comunidade, ela tem cinco, seis bairros que ocupam essa via. E olha o jeito que está. Eu vou entregar uma foto depois para a minha líder, mas a semana que vem eu voltarei a falar com o abaixo do senado já feito e vou fazer o pedido de providência porque eu não fiz hoje, porque nós temos compromisso na brigada militar daqui a pouco mais, então eu não quis encaminhar, vou fazer segunda-feira. Enquanto essa rua, Alzira, Canagato, está crachando as propriedades e é fácil, é só mandar consertar lá. Já está a tubulação feita, a brita já está colocada e o secretário de obra tem que tomar o conhecimento e que se seja feita alguma coisa. Então, meus colegas vereadores, eu sou favorável a todos os pedidos e vou deixar uma cópia com a minha líder do governo que se faça alguma coisa lá nessa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre colega vereador Yugi. Vamos abrir agora a inscrição para o período de justificativa de voto do pedido de informação e dos pedidos de providência pelo sistema também. Inscrição aberta. Obrigado. 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 Alguém dos colegas não conseguiu se inscrever. Com a palavra o nobre colega vereador Mário Rossi. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui nos assistem, rapidamente, senhor presidente, dizer que sou a favor de todos os pedidos e providências de informação já protocolado nesta casa e dizer que parabenizar o vereador Claudemir de Araújo pela proponência das lombadas eletrônicas e furão na cidade de Erechim. Erechim é uma das únicas cidades acima de 100 mil habitantes que ainda não tem em vereador. Inclusive, no governo passado foi implantado algumas e aí houve um processo aberto pelo Ministério Público onde a empresa que vendeu foi absolvida, os envolvidos foram todos absolvidos, dizendo que o processo do qual tinha sido movida aquela ação não tinha procedência e nós poderíamos já então termos lombada eletrônica, termos furão, termos mais sinaleiras no município de Erechim. Mas, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, mas eu acho que está na hora de Erechim, então, para concluir, seu presidente, está na hora de Erechim entrar na era da informática, voltar a figurar nos municípios com essa tecnologia, até porque que a população de Erechim já merece, já existe a indicação do próprio CONTRAN para que se instale esse tipo de equipamento na cidade de Erechim. Então, parabenizo o vereador proponente e sou favorável, senhor presidente, a todos os pedidos de informação e providência. Obrigado. Obrigado, nobre colega vereador Mário. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilson Serafim. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, povos que nos assistem, Enfim, também quero parabenizar o vereador Araújo e todos os demais vereadores que entraram com os pedidos, que todos são importantes para a comunidade. Mas, com relação a esse da instalação, pedido de instalação de lombadas eletrônicas, eu que utilizo muito a Avenida 7, a gente presencia quase que diariamente essas situações, de o pessoal cruzar o sinal vermelho e, de fato, tem que se tomar uma providência. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade também, senhor presidente, de ver da... Senhor presidente, senhor presidente, de ver da possibilidade de o CONTRAN passar uma cópia do parecer dos nossos pedidos. porque teve uma situação em que eu pedi o parecer e só recebi a resposta que foi indeferido. Mas eu acho que seria importante nós recebermos o porquê que foi indeferido. Se foi indeferido, tudo bem, está deferido. Agora, quando é indeferido, que a gente tenha uma satisfação. Até para a gente poder analisar. Muito obrigado. Desculpe, senhor presidente. Não, eu que peço desculpa, vereador Gilson, e vamos encaminhar, sim, ao contrário, a sua licitação para que, quando venha... É verdade. Quando venha um pedido ou a resposta que venha também a justificativa através do processo. Eles fazem a reunião toda primeira, segunda ou terça-feira que, se eu não me engano, eles usam aqui a casa. A gente já discutiu outra vez, trazer eles aqui até para nos explicarem. Vereador Araújo, ou alguém já falou, o vereador Mário também. O que a gente fica, de certa forma, triste é que, quando pedimos, somos indeferidos. Mas, às vezes, se constroem umas que nem se pediu e que passam na frente. Então, é importante para a gente entender também. Passo a palavra ao nobre colega, vereador Claudemir de Araújo. Corto o uso da palavra. Vereador Ilg também abriu mão do uso da palavra. Vereador Nadir também abriu mão do uso da palavra. Vamos, então, proceder à votação do pedido de informação e dos pedidos de providências pelo sistema eletrônico. Em votação. Em votação. Pedido de informação e pedidos de providências aprovados, então, pela unanimidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, agora, que faça a leitura das solicitações de deslocamento. Solicitação de deslocamento nº 48, barro 2018. O vereador Claudemir de Araújo solicita deslocamento a Porto Alegre para participar de reunião com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Autor Claudemir de Araújo. Solicitação de deslocamento nº 49, barro 2018. O assessor parlamentar Ângelo Massimino Máximo Valmórbida solicita deslocamento para Porto Alegre para acompanhar o vereador Claudemir de Araújo que irá participar de reunião com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Autor servidor. Lito, senhor presidente. Vamos, agora, votar as solicitações de deslocamento também pelo sistema eletrônico. em votação. Em votação. Em votação. Solicitação de deslocamento aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores. Cerramos, assim, a ordem do dia. Vamos passar, agora, para o expediente político. Antes, o vereador Flávio, que me desculpe também, ele já havia pedido. nós temos, na próxima semana, de novo, aquele evento do Observatório Social, onde a gente sabe que alguns colegas querem ir. E, provavelmente, então, durante a semana, na quarta-feira, temos uma reunião, vereador Flávio. Acho que, nessa reunião, os vereadores que puderem, eu sei que alguns não vão poder estar, mas nós podemos fazer uma proposição de alteração e, depois, só ratificamos em plenário para alterar a data dessa sessão de segunda-feira, porque muitos vereadores vão estar no Paraná nesse evento do Observatório Social. Então, peço desculpa aqui em público, mas, quarta-feira, fazemos uma solicitação, já encaminhamos, porque eu acho que é de interesse de todos. Nós temos quatro colegas inscritos no expediente político e acho que podemos usá-los, se assim for, de entendimento de todos. Temos tempo ainda. Nós temos o vereador Araújo, o vereador Ilg, o vereador Flávio e o vereador Alessandro. Então, no expediente político, passo a palavra ao nobre colega vereador Claudemir de Araújo. Abre mão do uso da palavra, expediente político, o nobre colega vereador Ilg Roseto. Vamos fazer de cinco minutos o expediente político hoje, excepcionalmente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que ainda nós assistem. Eu venho a essa tribuna para fazer um relato da semana passada. Eu fui procurado por um senhor que ele teve um problema no ombro, aonde que ele foi, fez todos os exames, retornou ao meu gabinete, aonde que levou tudo encaminhado de acordo com, conforme manda os trâmites da lei, pela UBS, encaminhado, foi fazer o exame, levou o exame para o médico olhar, simplesmente, o médico marcou dali 30 dias para olhar o exame desse senhor. Ele já fazia 15 dias que estava correndo atrás, não pode trabalhar, tirou 13 ou 14 dias de atestado e queria medicamento para poder voltar a trabalhar. aí eu liguei para o hospital Santa Terezinha e falei o que estava se passando, o que estava se passando. Aí, falei com a enfermeira-chefe, aonde que ela foi prontamente no plantão, mandou eu encaminhar o rapaz lá, mandou eu encaminhar o rapaz, encaminhei o rapaz, ele foi até o hospital Santa Terezinha, no plantão, para mostrar os exames com a enfermeira, enfermeira-chefe, que é a Cari, parece que, e a chefe da enfermagem, a Grazi. É isso, meu amigo? Aí, simplesmente elas tiraram onda da cara do rapaz, deixaram ele três horas sentado lá no plantão, para depois atender ele. Por quê? Por quê? Porque, simplesmente, ele veio me procurar aqui na Câmara de Vereadores e se queixar do tempo que ele ia apresentar o exame para o médico ver. caminhei ele para a enfermeira-chefe, a enfermeira-chefe atendeu ele, mas depois de três horas que ele estava lá no pronto-socorro, que falou que ele não poderia e não deveria vir até a Câmara de Vereadores e se queixar para o Vereador. Então, eu estou nessa tribuna para dizer que se eles não querem que os contribuintes venham se queixar para o Vereador, eles que atendem. Porque, simplesmente, eu lhe peguei o telefone, liguei, atenderam ele, mas depois de três horas que ele estava no plantão, deixaram ele sentado que nem Bobaião, coitado lá. Eu quero falar pessoalmente com essa enfermeira e irei até o hospital, vou agendar com ela, com o diretor do hospital, porque eu acho que nós somos vereador para fiscalizar. e eles não me engolem muito porque eu nas terças e nas quinta-feiras estou indo no hospital, estou visitando, batendo de porta em porta nos quartos, conversando com os moradores, colocando à disposição. Acho que eles estão meio cansados de ver minha cara, mas agora eles vão ver mais ainda, porque podem ter certeza. E tenho muitas queixas que eu vou trazer ao conhecimento da população, ao conhecimento desta casa, aonde que o plantão não está andando mesmo. Não anda. Você vai ali, tu fica três horas, quatro horas sentado para você ser atendido. E quero falar pessoalmente para essa enfermeira-chefe, para o diretor do hospital, que se eles não querem que a comunidade, que a população venha procurar os vereadores, eles que atendam. Porque não é, não admito para mostrar um exame 28 dias. o cara com doente lá que não pode nem levantar o braço, está desasado que nem galo coxinjo. E quando a gente procura eles, que a gente liga para eles, conversa com eles, são prontos. Quando o contribuinte vai lá e o contribuinte cobra eles, aí simplesmente eles desfazem, como já aconteceu na educação. Como já aconteceu na Secretaria de Educação, de não deixar os vereadores entrar nos colégios e depois a secretária vem aqui e diz que é mentira. E não é mentira porque eu tenho gravado. E aquele dia que teve audiência aqui eu apresentei seis, sete crianças que estavam sem frequentar o colégio. Ela me falou que ia se comprometia em conseguir a vaga para as crianças. Foram ontem o rapaz da criança. Só um minuto para concluir, senhor presidente. Por favor, vereador. O rapaz foi com os três filhos dele lá na minha casa e ainda não conseguiram o colégio. E vocês sabem o quanto que é grave. Se ela não resolver o problema essa semana que tardar, semana que vem, pode ter certeza. Irei no Ministério Público e denunciarei a secretária da Educação. Obrigado, nobre colega vereador Ilgui Rosseto. Obrigado e uma boa tarde, senhoras. Com a palavra o nobre colega vereador Flávio Barcelos abre mão dos da palavra. Com a palavra, então, o vereador Alessandro D'Ausotto. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, quem me traz essa tribuna do expediente político na data de hoje, mais é para fazer um registro que nessa data, quatro anos atrás, perdíamos o nosso maior líder partidário num trágico acidente de avião. Me refiro aqui a Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que estava mostrando ao Brasil uma forma diferente de poder governar e que, infelizmente, nas entranhas da vida e até hoje sem resposta alguma, não sabemos o que aconteceu naquele trágico acidente. Num momento difícil da política, num momento que não podemos deixar a desesperança, vencer a esperança, período eleitoral novamente, com debates que irão acontecer, com candidatos que se apresentam, vem a lembrança, então, de um cidadão que reunia todas as qualidades que tinha condições de fazer com que o país realmente estivesse onde a gente gostaria que fosse, com serviços públicos de qualidade, com desenvolvimento, com pessoas vivendo com qualidade de vida. Então, fica só aqui, nesse momento, senhor presidente, para não me alongar o registro, então, da nossa tristeza ainda, pois estamos ainda partidariamente falando sem rumo devido a essa perda. Esperamos que aí na frente surja alguém, se possível que seja dentro do PSB também, para estar fazendo, buscando, reavivar, então, a chama da esperança de lideranças que possam conduzir o país e que agora, nessa eleição de 2018, consiga, então, sair um candidato desses que se apresentam que possa fazer o Brasil se reencontrar devido a tantas outras questões e despropósitos que acontecem com a nação brasileira. Então, só deixar registrado o nosso pesar ainda pelo falecimento do Eduardo Campos, onde pude estar disputando a eleição junto com ele em 2014, e registro aqui, então, o agradecimento mais uma vez aos 6.492 eleitores que depositaram confiança na nossa candidatura lá em 2014. Muito obrigado, senhor presidente, e demais colegas que nos assistem. Obrigado, bela lembrança, bela lembrança ao vereador Alessandro D'Ausotto, quatro anos da perda de um político do tamanho do Eduardo Campos. Encerrado, então, o expediente político, não temos inscrições para as comunicações de liderança, passamos a palavra, então, ao nobre colega vereador André Jucoschi para as explicações pessoais. Aproveitando aqui, para lembrar um convite que o Café Cultural também traz aqui em mãos, o Café Cultural e a Biblioteca Municipal Gladstone Osório Márcio, que tem a honra de convidá-lo a participar do Sarau Literário, que acontecerá dia 21 de agosto às 18 horas. Então, no período de explicações pessoais, com a palavra o nobre colega André Jucoschi. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, só venho prestar um esclarecimento à comunidade de Erechim, porque há quase dois meses assumíamos a missão de trabalharmos na reestruturação do Instituto Anglicano Barão do Rio Branco e da Faculdade Anglicana de Erechim. A proposta feita por um grupo de investimentos foi desafiadora, mas de grandes perspectivas. Porém, infelizmente, como membro da equipe diretiva, nesse curto espaço de tempo, verificamos uma estratégia diferente da inicial e com a qual não concordávamos. Cite-se só para começo de conversa, enfim, que a promessa inicial era que nenhum funcionário ou professor ou qualquer pessoa que prestasse o seu serviço à instituição teria o salário atrasado. Isso não se verificou. Então, por isso, optamos, inclusive hoje estivemos nos cartórios fazendo a renúncia dos poderes como diretor, então optamos pelo desligamento da nossa função em respeito à Legião da Cruz de Erechim, aos pais, aos estudantes, professores e funcionários. Nos resta desejar êxito à instituição pela qual, apesar do curto espaço de tempo em que estivemos, êxito e registrando o nosso carinho, consideração e respeito ao Instituto Anglicano, à Faculdade Anglicana, nesses 89 indo para 90 anos de existência. Então, que tenhamos êxito nos próximos passos aí. Era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, nobre colega, vereador André Júlio Cosque. Acho que até é uma preocupação dessa Casa Legislativa, o tamanho que tem a FAE vindo um investidor de fora. A gente precisa entender o que vai acontecer lá. Parabéns pelo desafio, infelizmente, encerrado dessa forma. Nada mais a ser tratado, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 20 de agosto, segunda-feira, até que a gente faça a nossa reunião na quarta e decida pela mudança do dia em razão de alguns vereadores terem um evento externo. Obrigado, boa tarde a todos. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.